Música Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aí do nosso canal Para você que está chegando novo aí, pessoal, em nosso vídeo Que não conhece o nosso trabalho Meu nome é Josmar, sou aqui do canal Granja, Suíno e Maniçola Eu falo aqui de Puxinanã, aqui na Paraíba E desde já, pessoal, queria pedir para você que está chegando aí no nosso vídeo Que ainda não é inscrito, né? Queria pedir para você que se inscreva Ativa aí o sininho, né? Deixa aí o seu like Para estar aí fortalecendo o nosso canal Para que o YouTube entenda que você está gostando dos nossos vídeos E venha aí estar direcionando os nossos vídeos Para outras pessoas, beleza, pessoal? Pessoal, e no vídeo de hoje Mais um dia Aqui na criação E hoje, dia de manutenção, pessoal Vou estar mostrando aí para vocês O que a gente vai estar fazendo aí hoje Na verdade, ó Acho que já dá para vocês verem, né? Se são ali, já está, ó Com a máquina de solda ali ligada E eu vou estar mostrando ali para vocês, pessoal A manutenção que a gente vai estar fazendo hoje, né? Eu vou estar falando um pouco Ali, pessoal, na gaiola de Nas nossas gaiolas de gestação Quem acompanhar o nosso trabalho Viu que a gente fez uma calha, né? E nessa calha é onde a gente fornece a água Água para as matrizes, né? E a gente estava tendo um problema, pessoal Aqui Com essa questão da água no coxo, né? Eu vou estar mostrando lá para vocês Vou estar explicando lá melhor E aqui, pessoal Vou estar mostrando aí para vocês O que a gente está fazendo aqui, ó Olha só Se você não está soldando aí, pessoal Vai chupir, está aí, ó A gente estava Como eu falei aí no início do vídeo A gente estava tendo alguns problemas, pessoal Aqui Nessa Nessa parte da gestação, né? Como vocês já viram Aqui a gente fornece a água, pessoal Aqui no coxo, ó Aqui é assim, ó A gente Liga aqui a torneira Aqui era uma boia E a boia Ela sempre mantinha aqui Cheio, né? Vez e outra Quando a gente Soltava um reprodutor para cruzar Ou a matriz Ela acabava quebrando aqui A boia Então A gente pensou em colocar uma grade Para proteger Mas beleza Ia dar certo demais A gente ia fazer isso Ia dar show de bola Mas tem outro problema, pessoal Que a gente estava enfrentando aqui Com essa Esse sistema aqui Então A gente não vai mais colocar a boia E não vai mais mexer Nesse sistema aqui, né? A gente vai Fazer outra ligação De água Qual era o problema Que a gente estava tendo aqui, pessoal? A gente estava tendo aqui Problema de infecção Nas matrizes Porque Quando meu pai vai colocar a ração Para os animais Vez e outra Cai o farelozinho da ração Dentro do coxo E com isso acaba A água vai ficando Ruim, né? Vai tipo apodrecendo E causando a infecção Nas matrizes Vou mostrar para vocês A gente limpa direto, pessoal Mas De um dia para o outro Fica assim, ó Está vendo aqui, ó Isso aqui é ração E vai criando muda Então com isso A gente está tendo Problema de infecção Quem acompanhou o nosso canal Já faz uns dias Que a gente tinha falado Que ia mudar esse sistema E a gente está fazendo Agora assim, pessoal A gente vai colocar aqui É... A chupeta A gente vai soltar aqui A chupeta para as gaiolas Então Cada matriz Vai ficar aí Com a chupeta individual Como se está soldando aqui, ó A gente está soldando aí Essa... Essa luvazinha de ferro Então aí Nessa luva aí Vai pegar a chupeta E daqui da chupeta Vai subir para cá, ó A... A mangueira, né? A gente vai colocar na mangueira A gente vai colocar cano O cano descendo Mas como aqui passa animal Pode ser que Um animal Quebre o cano E a mangueira é mais difícil Quebrar, né? Ou torar Então a gente está fazendo assim Né, São? É Vai ficar bom demais, vai? Agora vai dar a primeira Vê, Chá É Vai me... Esse sistema Assim é muito bom, né, Cício? Mas quando... Quando você está ali Lidando direto, né? Como é papai que bota a ração, né? Mas assim Mesmo que a gente estivesse também Colocando a ração aqui também É um trabalho a mais, né? Eu acho que desse jeito aqui É mais eficaz, né? Que vai sair Graças a Deus tem... Existem as conexões De ferro, né? De ferro para saudar E deu perfeito, né? Porque assim Nesse jeito aqui É muito bom também, pessoal Mas... É... É mais trabalhoso Porque você tem que estar É... Limpando, né? Vamos dizer assim Aumenta um pouco de trabalho Mas... O nosso problema aqui Não é nem esse É porque assim Como... Quem fornece a ração aqui Coloca de manhã E a tarde É o pai da gente Então ele também Pela... A idade dele Ele não tem nem como Estar limpando aqui Que é um pouco Trabalhoso também, né? Mas... Como ele não tem como Estar fazendo isso A gente resolveu mudar Esse sistema Para chupeta E aqui nesse coxo Vai ficar só para a ração Até para ele colocar a ração Vai ser bem melhor Porque quando A gente vai colocar a ração Para as matrizes aqui, pessoal Elas ficam Subindo na gaiola, né? Quando elas veem a ração Elas ficam subindo E... Dá um pouquinho De trabalho Porque quando você Vai com a... Colocando a... A concha de ração Ela já vem com a boca Derruba Então é bem... É bem complicado E aqui é bem mais fácil, né? Aqui a gente tem As conchazinhas Ele já vem com a conchazinha Aqui, ó Coloca E vai ficar aqui Só para a ração, pessoal Então eu acredito Que vai melhorar bastante, né? Esse sistema Então vamos embora, pessoal Acompanha aí o nosso vídeo De hoje, né? Hoje é dia de manutenção Aqui na nossa criação Eita, pessoal Olha aí, ó O Hzinho está indo Não sei se já soldou tudo, ó Já deixou aqui as pontinhas Aqui é onde vai enganchar o cano O cano não, né? O tubo, né? Desse jeito aqui, pessoal Cício já botou uma aqui, ó Uma saia ali, ó Dessa torneirazinha E já tem água Água encanada já Vai ficar show de bola, né, Cício? Vai ficar bom, né? Bola de verdade, né? Só não achou ainda, né? É porque como tem água embaixo ainda, né? É Mas a altura boa, até mesmo Ficou A altura ficou mesmo no grau Eita, pessoal Aí eu já retar assim, ó Cício não estava organizando ali, ó Cício já terminou ali Não foi, Cício? Faz chupeta? Foi Graças a Deus nós concluímos aqui, ó Aqui ficou assim, ó Colocamos todinho Essas mangueiras aqui, ó Conectadas no cano aqui em cima Ela desce E aqui as chupetas soldadas aqui, ó E as marcas vão beber água aqui agora Embaixo agora vai ser só para comida Enquanto a gente estava trabalhando aqui Fazendo as manutenção Ajustando as coisas aqui Essa porta aqui começou a farir, ó Previsão do parto dela Se espera de hoje para amanhã mesmo Era dia 24, hoje é o quê? 23, né? É 23 hoje, né? Hoje é 23 Então, tá aí no período, né? Só para não ficar assim enganchado, né? É Já parei o quanto, já? Faz isso É, tem... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Enquanto a gente estava ali, tu lembra, né? Tinha nascido só um 9, foi 9 Enquanto a gente estava ali, tinha nascido só um E quando a gente deu uma descuidadazinha, não foi? Quanto foi buscar a escada, foi? Eu fui pegar a escada para a gente botar ali a câmera Para soltar essa outra câmera que a gente está instalando ali Só no período que eu fui pegar a escada, pari o restante Foi Quando ela começou a parir, foi bem rápido, né? Foi Eu estava até pensando assim, está demorando, já Porque o primeiro, quando a gente chegou aqui agora de tarde, não foi? Era o quê? Um e meia, né? Um e meia para dois horas Um e meia para dois horas, pari Estava o primeiro já parido, já, né? Já nascido Aí, quando foi agora o quê? O ano de quatro horas, eu acho, né? Próximo de quatro horas Foi isso Mas rapaz, já, a gente pariu mais nenhum, mas só um foi Enquanto a gente estava em tecido ali, hoje foi bem ruim, né? Foi Fazendo aí a fungeria Você pode ver que ainda tem, tem, acho Tem um bocado aí que está com o bicho, né? Enquanto Fazendo aqui o primeiro manejo, pessoal A gente está Tirando aqui Isso aqui, isso aqui é um pó secante Que a gente usa, que é para limpar o leitão, né? Ele nasce cheio de sujeira de placenta, né? É muito bom esse pó secante Isso ajuda bastante, ó mesmo Facilita, né? E não fica aquele escorrega, escorrega Não fica aquele escorrega, escorrega E quando é no pano Se você não tiver o pó vai no pano mesmo Não é mais melo no pano, né? É Aqui, ó Você Impose um desses aqui, ó Um tanto que eu botei, vai dar por leitão tudinho E você bota, ele vai soltando E aí ele vai sobrar Sobra E isso é É importante demais, né? Vocês fazem esse Primeiro manejo, né? É, graças a Deus vai começar a parir de dia, né? Quando é dia e madrugada, a gente não vê, né? É, às vezes Quando chega está tudo parido, já está tudo na fita Às vezes quando você não consegue acompanhar, né? Não tem Muito o que ser feito, né? É Quando você está acompanhando, é bom, né? Porque você consegue fazer o manejozinho certinho, né? É Amarrar o cordão umbilical, né? Já faz o manejo do corte Porque o ideal é tipo Você fez isso aí que você está fazendo, né? Corta o imbigo, né? Amarra esse cordãozinho aí, enxuga ele E colocar nesse camboteador, né? Para ele ficar esquentando com a lâmpada É, e por enquanto, assim, a gente só tem uma gaiola de maternidade Aí Esse é o cordão, se não tirar É E isso aqui, ó Isso aqui é o O iodo, né? O iodo, né? Aí, como eu estava Você já vai desinfectando Aí, como eu estava dizendo Por enquanto, essa baia aqui é Não improviso, né, Jó? Não tem esse camboteador O mal certo é ter, né? Para colocar ele logo na lâmpada Para ele ficar se aquecendo Ó, já tem saindo outra Está nascendo outra, né? Mas se Deus quiser, pessoal Porque de pouquinho em pouquinho A gente vai Fazendo os serviços que tem que ser feitos, né? Hoje a gente fez a instalação da chupeta aqui, ó Para melhorar o manejo aqui com os animais E se Deus quiser, nas próximas semanas, né, Jó? É A gente vai estar fazendo mais duas Duas, é Gaiolas de maternidade Que nem aquela gaiola de maternidade Que tem lá no final, né? Que com esse camboteador Bem, bem ajeitadinha Que nem tem que ser o Que nem manda o figurino, né, Jó? É Porque assim, na verdade A O nosso projeto, né? Se você fazer Algumas É Um galpãozinho ali Seguindo aquele lado E Para a gente fazer as maternidades, né? No futuro, né? Mas enquanto a gente não Não está com as condições agora, né? A gente tem as gaiolas já A gente já comprou o piso Né? Para colocar na gaiola Então a gente vai Fazer ali mesmo Onde a gente já tinha planejado Deu início E quando for Mais para frente Que a gente for fazer ali É só tirar as gaiolas para lá É só a mão de aula, né? Praticamente é só a mão de aula, né? Então A gente está precisando demais De estar com essas gaiolas instaladas, né? Isso E Pronto Está aqui mesmo Olha, essa matriz O certo mesmo Era para a gente ter colocado ela na gaiola Mas quem acompanhou o nosso canal Viu, né? Que já faz a Está ocupada, né? É Faz algum dia, né? Que as matrizes pariam Então não tinha como a gente Tirar Para Para poder Colocar ela, né? Se a gente fosse tirar Outra matriz Da gaiola Não ia dar tempo De desinfectar, né? Não ia dar tempo De fazer nada Então A gente está com essa baia aqui Então Se não tem tudo Que nem de outro, né? Vai tudo mesmo, né? Mas se Deus quiser Quando for semana que vem Que fizer Aí As poucas Quando começar a parir Já vai começar a ir Para outra gaiolinha, né? Eu acredito na Talvez As próximas matrizes Que For parir Talvez a gente já tenha Ajeitado lá, né? É Eu acho que tem matriz aí Já para o início do mês que vem Tem que pegar o piso Lá no nosso amigo Carlos, né? É Está comprado já, né? Falta só pegar o piso E Arrochar ali a mão de obra Para fazer a gaiola Lá ali, pessoal A gaiola a gente vai fazer De alvenaria, né? Cício As laterais, né? As laterais de alvenaria E Só o piso O piso vai ser de plástico O piso de plástico O escamboteador vai ser de alvenaria também, né? Que ajuda demais, né? Cício O piso de plástico É A gente já teve a experiência aqui A gente já viu a diferença Que é o piso de plástico Para o piso no chão, né? É É É diferente demais O manejo O desempenho dos animais, né? É É É diferente o desenvolvimento, né? É Mas assim mesmo Pagazinho Pé no chão A gente chega lá, né? Prendeu Eu não estou dando de conta não Cício Os bichos não precisam de jeito demais Olha o tanto de cordão que tem Pendurado, ó Ó Esse já tirei Esse aqui Esse aqui já está sequinho Esse aqui já está saindo todinho, ó Achei Vou nem Vou nem passar ele ali Não é uma fininha, ó E essa porca Ela é Ela é uma boa parideira, né? Toda vez ela é daquilo de muito, né? É E é mansa, cício Ó Você vê ela Parindo aí, ó Ela está parindo Dois pães parindo ali A gente está aqui pegando os leitões E ela vem aí, né? É mansa Mansa, mansa perdida Muito boa, né? Esse aqui é filho do belga, né? João, acho esse daí Porque ele nasceu parecido com ele É Esses aqui são filhos do belga também Na verdade a gente tinha cruzado aí Uma boa quantidade de matriz, né? Vocês com o belga A gente sempre cruza Cruza uma com o belga E uma com o P.O., né? Com o Pietran E tem As próximas que estão ali Tem umas que já é com o Pietran P.O., né? A gente fica a critério do cliente aí Para escolher, né? E até porque, assim Quando a gente vende casal Vamos dizer A gente vendeu Uma cheia, uma seminha Daí a gente Tem como vender animal Sem sanguinidade, né? Sem ter nenhum parentesco Nem de pai, nem de mãe E tem uma coisa Parece que o belga dá de quanto Desse um monte de porca Tem hora que está Está mais de um ano no cio, né? No mesmo tempo É, no mesmo dia, né? Que assim, como a gente É Tem sempre As matrizes sempre Estão aparecendo Na mesma semana, né? Você vê que essa semana Já foi Acho que foi três Semana passada Para essa foi três matrizes Já secou isso aqui, está vendo? É uma feminha também Agora nasceu bonito, né? Cis, a pelagem dos animais Olha, tem outro nascendo ali Deixa eu amarrar esse Eu não pego ele De mostrar Dessa Trabalho de hoje Dessa instalação, né? Que a gente estava organizando aí E Deus como é Quando a pessoa está Dentro da criação assim Sempre tem trabalho, né? É trabalho com manutenção Principalmente quando a gente Está crescendo ainda Na questão de alojamento Para os animais, né? Até chegar no ponto Que a pessoa quer Tem muito trabalho Aí vindo fazer Esse serviço de hoje, né? E Todo menos espera Essa porca começou a parir Olha o tamanho desse que nasceu Já nasceu outro ali, ó É outra feminha Eu estou tentando Eu não estou dando de conta, não Mas eu vou Eu vou tirar O cordão deles E ajudar eles a mamar, né? Tem uns que são mais espertos, ó Já está mamando Já tem outros que são mais bestinhas, né? Tem que fazer isso também, né? É, assim É importante demais Você fazer com que eles Eles mamem o colosso, né? Vamos dizer assim O colosso é como se fosse aí A primeira vacina Vamos dizer Também tem esses menores, né? Na verdade todos Se esses grandão Se você não bota eles Para mamar também O colosso Eles vão ficando fracos, né? Bom, os grandão Não são muito bestiais, não É porque os grandes Eles Como eles têm mais força, né? Eles têm mais força Para lutar, né? Pela teta, né? Eita, pessoal E é isso aí Já está escurecendo E a gente está aqui pegado, pessoal Olha só Que coisa linda Por isso que é importante, né? A gente está Acompanhando aí o quarto Já coloquei aqui Alguns para mamar Tem uns que são mais espertos Outros que são mais bestinhas, ó Como esse, ó Esse outro aqui, ó Deixa eu estar colocando eles Ajudando eles a mamar aqui E eu acredito Que ainda vem mais, pessoal Acredito que ainda vem mais Porque ela está Ela ainda não colocou A placenta E Ela ainda está sentindo Contração, né? Essa matriz aqui, pessoal É uma Pietran P.O. E como o Cício falou O pai desses leitão É o Pietran Belga E é isso aí Vamos acompanhando aqui, pessoal Eita, pessoal Enquanto eu estou ali Acompanhando ali, ó Esse sal está aqui pegado, ó Está colocando ali A gente vai colocar Uma câmera ali, pessoal Lá naquele Pontinho ali Que dali a gente consegue Ver lá na frente Ver aqui ao redor Então vai ficar show de bola A gente colocou Aquela ali dentro, ó Não sei se dá para vocês verem ali, ó Para a gente acompanhar aqui Os animais A gente consegue acompanhar o parque A lei pegada ali A matriz aqui na gestação A gente consegue acompanhar Então ajuda demais as câmeras, né? E essa daí A gente vai estar botando aqui Aqui fora, né? E baratinha Essas câmeras, né? Essa daqui, ó Bem baratinha E bem Funcional, né? E como o Cício estava falando Pessoal, aqui, ó É onde a gente vai Fazer as gaiolas, né? Aqui tem um fosso Para uma Mas a gente vai fazer Mais duas No caso vai ficar Três gaiolas Aquela Outra nesse fosso aqui E aqui a gente vai abrir Outro fosso, pessoal Para colocar aqui Três gaiolas Então Se Deus quiser A gente fazendo Colocando essas três gaiolas aqui Aí a gente fica mais Sossegado Nos momentos de parto, né? Ajuda bastante A gaiola assim Ajuda demais, pessoal Ajuda demais Tanto no manejo Como É... Questão de mortalidade, né? Diminui bastante Então, pessoal Já está escurecendo Eu vou estar finalizando o vídeo Espero que vocês tenham gostado, né? Do nosso vídeo de hoje É... Hoje o nosso vídeo aí Bem dinâmico, né? Mostrando aí Um pouco do nosso dia Fazendo manutenção É... Acompanhando parto, né? Então essa Essa é a lida Da gente criador, né? Do pequeno criador, né? Essa lida a gente Está sempre pegado Nesse sentido, né? Então É isso aí, pessoal Desde já Grato A cada um de vocês Que tem acompanhado O nosso trabalho, né? Desde já E o meu muito obrigado E até o próximo vídeo Se Deus assim Nos permitir, valeu? Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!